Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra para vocês, está em Êxodo no capítulo 2. Eu não vou ler os 10 versículos, vou ler somente 2, mas você pode ler até o versículo 10, se você tiver a sua Bíblia. Eu vou ler para você o versículo 1 e o versículo 2. Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e abetumou com betume e pez, e pondo nela o menino, pôs-nos juntos à borda do rio. Nós vemos aqui que essa história é a história de Moisés. Todos os evangélicos, todas as pessoas conhecem, já foram feitos filmes sobre a história de Moisés. Todos nós conhecemos aqui que Moisés, ele nasceu num período em que o rei havia colocado uma ordem, uma lei, que todas as crianças que nascessem deveriam ser assassinadas. Deveriam ser mortas, jogadas no rio, dão sumiço nas crianças de alguma forma. E Moisés, ele nasceu nesse período. E quando Moisés nasceu, a mãe dele viu que ele era muito bonito, muito formoso. Ela escondeu Moisés durante três meses. Só que, com três meses, o choro foi ficando mais forte, e a criança começava a crescer, e aí não teve mais como ela esconder Moisés. Aí, ela pega Moisés, faz uma arcazinha, um cestinho ali de betume, e fecha tudo direitinho, e ela vai para o rio para colocar Moisés e ele descer por água abaixo. E aí, Miriam, irmã de Moisés, ela desceu lá embaixo no rio. E ela ficou lá embaixo, e a mãe dela pegou a arca com o filho dentro e colocou o menino para a água levar. E aí, as águas começaram a descer o cestinho. E lá embaixo estava Miriam. E aí, ela via o cesto descendo. E foi no exato momento em que as filhas de Faraó, elas iam banhar-se naquele momento no rio. E quando elas estavam banhando, o cestinho estava descendo. E quando o cesto chega ali próximo à filha de Faraó, que já estava nas águas, ela pega o cesto e ela vê que o menino é um hebreu. E ela olha e fala, olha, dos filhos do hebreu, ele é filho de uma hebreia, e eu vou cuidar desse menino. E, de repente, Miriam, ela fala, você quer que eu traga uma senhora das hebreias para cuidar desse menino? Que era o irmão. Aí, ela disse, sim, pode buscar uma senhora para cuidar desse menino. Aí, Miriam chama sua mãe e ela disse, olha, nosso irmão, meu irmão Moisés, foi achado pela filha de Faraó e ela quer pagar um salário para quem cuidar de Moisés. Vamos lá, mamãe, vamos buscar o meu irmão. E aí, ela vai lá e busca o menino. Ela traz Moisés novamente para casa e ela cuida. E a filha de Faraó diz, olha, cuida do menino e eu te darei um salário para você cuidar desse menino. Veja bem, o que era para ser uma catástrofe? O que era para ser uma desgraça? O que era para ser uma tristeza? Tornou-se em bênção na vida daquela família. Porque Moisés, ele foi colocado nas águas para morrer. A mãe dele não queria ver a morte dele de perto. Então, ela coloca para ele descer à deriva. E ele ia morrer em alguma altura. De repente, ele iria cair numa cachoeira. Mas aí, ela deixou ele embora para não ver a morte do filho. Mas aquela desgraça transformou-se em bênção. Porque Moisés cresceu dentro da própria casa da mãe, dos pais. E ele virou-se um varão. Ele virou um rapaz. Até ser levado para dentro do palácio de Faraó. Então, ele foi criado pela família. Ele foi criado pela mãe. Ele foi criado pela irmã Miriam. Então, viveram-se uma família feliz dentro de um país, dentro de um lugar que poderia ser uma grande tristeza. Uma grande tragédia. Mas aí, meu amigo, o que é que Deus tem com você nessa palavra? Você pode perguntar, mas o que Deus quer falar comigo nesse versículo, nessa palavra? O que Deus quer falar com você é que, muitas vezes, Deus pode ter feito para você algumas promessas. Deus, ele pode ter prometido para você algumas coisas. Ou até mesmo, te entregou alguns dons. De repente, Deus, ele tem confiado na sua mão alguma coisa. E você, muitas vezes, está colocando a promessa de Deus dentro de um cesto. E deixando-o ir à deriva. Deus, ele pode ter te entregado um dom da profecia. O dom da palavra. O dom do louvor. O dom da missão. Eu não sei quais os dons que Deus, ele tem colocado na sua mão para você criar. Para você fazer esse dom crescer. Para você fazer esta obra de Deus crescer perfeitamente. Mas, às vezes, as consequências do mundo têm feito com que você matasse os teus dons espirituais. Quantas pessoas que eu, particularmente, conheço que mataram os dons espirituais. Quantas pessoas que eu, na minha caminhada evangélica, conheço pessoas que colocaram os seus sonhos dentro de um cestinho e jogaram para o rio abaixo. E o cesto caiu numa cachoeira da vida e morreu. Há muitas pessoas que os seus sonhos morreram. Há muitas pessoas que a sua fé morreu. Porque colocou dentro de um cestinho e não tinham a Miriam para poder resgatar o cestinho. Meu querido, eu não sei aonde você colocou a tua fé. Eu não sei se foi nas águas, nem que cesto você tem colocado a tua fé, a tua crença, a tua coragem. Eu não sei onde você colocou os dons que Deus colocou nas suas mãos. Eu não sei se está descendo a deriva. Mas eu quero te dizer nessa palavra, ainda há um tempo para você, ainda há uma oportunidade para você resgatar o teu sonho e fazer esse sonho crescer nas tuas mãos. Da mesma forma em que Moisés cresceu nas palmas da mão da sua mãe, Deus ele vai colocar anjos na beirada desse rio da vida para resgatar as promessas que ele te fez. Deus ele vai colocar anjos ou Miriams da vida para cercar o teu cestinho da fé que você mandou embora. Deus ele vai enviar alguma pessoa, algum anjo para cercar esse cestinho e trazer na sua mão de volta a promessa que ele te fez. Deus ele pode ter colocado na sua mão o dom da profecia e você colocou no cesto para ir à deriva. Deus ele vai trazer esse cesto na palma da sua mão e você vai criar, você vai fazer esse dom crescer e progredir nas tuas mãos. Deus ele colocou o dom da palavra na sua mão, ele vai fazer esse cesto voltar para você e você vai fazer esse cesto crescer, você vai fazer esse dom crescer na palma das suas mãos. Meu querido, se a sua fé estava indo por água abaixo, a partir de agora Deus vai colocar um anjo para resgatar a tua fé. A tua fé, as tuas promessas, a tua crença, a tua vida conjugal, a tua vida profissional, talvez estava indo para uma cachoeira abaixo, talvez estava indo para um penhasco abaixo. Mas Deus hoje ele resgata esse cesto e ele traz esse cesto de volta para as tuas mãos e você vai ser feliz. Além de você criar esse dom que Deus vai colocar na tua mão, além de você dar progresso a esse dom, além de você fazer esse dom crescer nas tuas mãos, Deus vai te dar sustentabilidade através da sua fé, através da sua vida profissional, através da sua vida familiar. Não sei o que é que você tem colocado dentro do cesto para ir à deriva. O que Deus me faz, o que Deus me usa é para falar para você que o teu cesto vai ser resgatado e vai ser colocado na palma das tuas mãos e você vai ser muito feliz com a criação, com a criação que está dentro do teu cesto. Você vai ser muito feliz com tudo que você colocou dentro do cesto para ir à deriva, Deus vai fazer voltar para a palma das suas mãos, meu amigo. Deus vai trazer na palma da sua mão, minha amiga, e você vai viver feliz com essa promessa, com esta fé. Da mesma forma em que Moisés voltou para casa, ele estava condenado à morte, mas ele voltou e ele foi um grande príncipe do Egito, ele foi um grande príncipe daquela área, Deus vai fazer com que a tua bênção seja grande, com que a tua bênção seja próspera na sua vida, e você vai viver feliz, regozijante com essa bênção que um dia ou até agora você estava deixando descer por água abaixo. Mas a partir de agora, a partir desse momento, Deus ele traz para as suas mãos e você vai ser vitorioso e a graça de Deus será sobre a sua vida. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém.